Tem alguma princesa querendo customizar algumas blusas do babado por aí? Olá meus princesas, tudo bom com vocês meus amores? O vídeo de hoje é um vídeo super especial, que eu fiz uma customização, gente, uma blusa do babado, tá? Da vaquinha do babado. E eu fiz uma customização junto com várias amigas e eu vou deixar todos os links delas aqui embaixo, tá bom? Pra vocês conferirem. Não ia falar nada não, mas a minha customização ficou linda. Melhor do que eu imaginava, gente. Eu já gostei da estampa porque é a minha cara, né? Então, gente, eu espero muito que vocês gostem da customização que eu fiz. Eu tentei deixar a blusa o mais delicada possível, o mais minha cara possível, porque eu gosto muito dessa coisa mais delicada, uma coisa mais fofa. Então, gente, eu convido vocês também a customizarem, porque, gente, se eu conseguir customizar, eu tenho certeza que vocês conseguem também, tá? Vale por mim. E para tudo, já vou pedir um like aqui no começo do vídeo pra você não esquecer, tá bom? Já clica no like aqui pra ajudar. Eu não vou ficar falando aqui muito tempo, porque eu sei que vocês estão concentrados na customização, não é não? E bora pra customização. Você vai precisar de uma tesoura, tachinhas da cor que você quiser, um aplicador de tachinhas e a camiseta da vaca. Então, meus amores, bora começar. E eu vou começar recortando a parte de trás da blusa até a altura de transformar ela num cropped, amores. Eu pensei em fazer um cropped de amarrar na frente, super estiloso e super diferente. Eu dei essa larguecida assim pra não ficar nenhuma marcação, sabe? E aí eu viro ela de frente e corto ela exatamente no meio. Depois eu vou cortando dessa pontinha até encontrar a ponta de trás, a ponta que a gente marcou atrás, lembra? E também dou aquela largadinha de leve. Faço isso nos dois lados pra ficar exatamente igual, né? Isso vai servir pra dar um nozinho na frente da blusa, o que vai dar um charme total, gente. Fica incrível. Agora a gente vai mexer na gola. Eu decidi fazer uma gola super diferente, uma gola que eu já tinha customizado uma vez. há um tempinho atrás. E deu super certo, amores. Eu achei que super combinou. E pra fazer esse detalhe, eu dei um corte no meio da gola e dobrei uma pra cada lado. Gente, fica linda a golinha assim. Eu tô apaixonada por essas golinhas. Fica muito fofo. Eu dei também algumas taxinhas, aquelas taxinhas azuis que eu mostrei no começo do vídeo. Vão entrar aí agora. Ó, vocês vão ver. E elas são muito legais porque além delas decorarem, elas também prendem a gola no lugar, o que facilita a nossa vida, né? E eu notei que nesse hambúrguer tem várias bolinhas, né? A minha cabeça do Gurgulim. Achei muito fofo. E pensei, por que não encher essas bolinhas de taxinha? Eu achei que ficaria super fofo e delicado. E adivinha? Ficou mesmo. Eu adorei, gente. Eu adorei esse detalhe. Ficou super brilhosinha. A minha camisa ficou do jeito que eu queria mesmo. Ficou super fofa. Amei. E, gente, você tem que ter muito cuidado quando você aplicar essas taxinhas porque elas são pontiagudas e pode furar seu dedo. Tá? Então, cuidado. E, amores, olha que incrível que ficou meu hamburguinho. Agora eu vou dar uma dobradinha na manga pra dar aquela diferenciada, né? Sempre bom. E depois eu vou dar dois nozinhos nesse crópede que é o charme dele, né, gente? E olha que amorzinho que ficou, gente. Paixonante. E acabou. Gostaram, amores, da customização? Gostaram da minha luzinha? Então é isso, meus amores. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Não esqueçam de visitar o canal de todas as minhas amigas que fizeram a customização tão bem, ok? Customização, amiga. Customização. Tá perdendo tempo aí, tá bom? Então é isso, amores. Esse é o primeiro vídeo que você assiste aqui no meu canal. Não esquece de clicar em gostei e se inscrever aqui pra receber vídeos novos. Não esquece também de me seguir em todas as redes sociais. Vou deixar aqui embaixo as minhas redes sociais. É tudo agora solita no Facebook, no Snapchat e no Instagram. E é isso, meus amores. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Um super beijo. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!